É com muita honra e prazer que eu reconheço essa homenagem da Escola de Agronomia, Centro de Ciências Agrárias, à nossa Universidade de Arizona, pela parceria que marcou um capítulo na história do CCA e na Universidade de Arizona. É um grande prazer para nós aqui na Universidade. Eu, em 1970, fui morar no Ceará e durante essa época eu conheci o professor Roger Fox, que fazia parte dessa parceria. E, com base nesse conhecimento, eu cheguei a conhecer muitos colegas lá da Escola de Agronomia, naquela época, e eu vi o impacto e a importância dessa parceria para as duas instituições. Agora, hoje em dia, eu acho que a minha presença e a minha participação contínua com a Universidade Federal de Ceará é um resultado, é um impacto dessa parceria da década de 60 e 70. Então, para mim, eu acho que essa parceria nossa, que é duradoura, que continua, é mesmo um ponto de referência, de colaboração internacional, cooperação por partes iguais das nossas instituições. Então, eu parabenizo essa solenidade ao Centro de Ciências Agrárias. Eu ofereço meus parabéns e reconhecimentos à Universidade Federal de Ceará, consciente que nós vamos continuar a manter essa cooperação. Muito obrigado. Olá, eu sou Suzane Panfiora-Fries, eu sou o Interim Vice-Presidente da Office de Global Initiatives da Universidade de Arizona, e eu gostaria de agradecer a todos vocês com a sua 100ª para a Universidade Federal de Ceará. Nós estamos tão felizes para vocês, vocês são uma maravilha internacional partner de nós, com mais de 50 anos de trabalho entre nós, com degrees, scholarships, researches e student exchange. Então, congratulations, enjoy your celebration, e eu espero que vocês todos sejam em personos soon. Obrigado, todos, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade de Ceará, em Fortaleza, Brasil. O Centro de Ciências Agrárias é uma milhação para nós, também. Nós estamos trabalhando com vocês desde 1965, e eu estou feliz com essas colaborações, e tudo que eles têm achado e os impactos que nós tivemos juntos. Eu vejo para os próximos anos de colaboração, como nós vamos para o futuro juntos.